E todas as garotas dizem que eu sou bem vinho para um homem branco Vamos lá pessoal, beleza? Bora lá 1, 2, 3, foi Bora O duro aqui não tem como você mexer muito pra onde você vai Tem que ir Eita Fora esses zumbis Aí tirei de você, pronto Boa Valeu, amor Eita Vamos lá, amor Pelo amor de deus Não quero morrer uma olhadinha com você Vai ter mais um zumbi aqui que eu tô ligado Aqui ó Só passar longe, passar longe, passar longe Vai te pega velho, animação Não pega não Não pegou, vambora Ai x-vídeo Puta, aqui tem vários velho X-vídeo me paga O que? Cheguei, cheguei, cheguei Ai meu deus, minha mulher voltou pra trás Não preciso de você aqui Vai Vai inferno Vai 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 vai, maceta mano Boa, cuzão Nossa, é pra calma que ele estava, achei que ele ia morrer Putz, outro ozinho velho Não é meu dia sorte Putz O tuba O tuba O tuba zumbi O tubum zumbi Ah meu deus, que dia Zumbirão Eita Me pegou O zumbirão velho Me solta Não Não Ah vai soltar, agora ele vai soltar Nossa velho, é um zumbirão mesmo Ai Caralho, que tubarão feio da porra velho Mas é um zumbi velho, tava zoando mas é mesmo Tem que ir fazendo uns action aqui mano, vai, 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 segura, 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 me socorre amor, por favor Tô segura aqui Pode ver se vira a Eca não por cima Nossa, que bicho feio mano Vai, 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 aí Nossa, eu tô na boca dele. Caraca, eu sou muito rápido. Onde que eu tô? Tô no cu dele, sério. Tô só assistindo você, não tô fazendo nada. Ah, mas eu tô fazendo nada até agora. Ó, eu vi na outra narina dele. Vai morrer. Tá descartado, velho. Caraca, velho. Tá parecendo o filme do Pinóquio. O que você tá fazendo lá em cima? Sei lá, o bicho me jogou aqui em cima. Aquela coisa tá ainda por aqui. Ok, eu vou encontrar um lugar pra subir. Helena, você pode fazer algo sobre essas barras? Eu tenho que levantar essa barra aqui, mano. Tá, eu tô indo aí. Puta, o bicho tá aqui atrás de mim, velho, na moral. Mano, cara, tem um símbolo da BSA aqui que você não vai pegar lá. Nossa, mas é pros dois, né? Não sei, não. Tomara que não. Pode ir. Será que você morra, velho. Tá, eu tô aqui na ponte. Tem que descer, ó. Ativar a paradinha ali embaixo. Não, não, não. Eu acho que eu tenho que pegar aquela minha arma com laser vermelho e mirar lá. Passei, passei. Ai, mas o bicho tá aqui atrás de mim. Fudeu. Tá mesmo? Corre, mano. Tô ligado, tô nadando. Mentira, eu não tá, não. Sério? Tá sim, mano. Ai, meu Deus. Nossa, são umas paradas dele ainda. Tira, tô atirando aqui na língua dele, tem que ser na língua dele, cara. Boa, boa. Não é nada, ô, seu viado. Me agradece, viado. Viado, mano. Valeu. Fez mais nada com obrigação. Olha aí, de novo aí. Não tenho como ir aí, mano. Atira nele, atira nele. Ai, meu Deus. Vou morrer. Vamos, Phelps. Vou ver. Ai, meu Deus. Tira, mano. Atira aí. Acho que eu morri. Não, morri, não. Ai, tem zumbi aqui em cima de mim. Rion, está chegando. Caraca, mano. Me dá um pouco de paz. É zumbi, é tubarão, é zumbi. O fato, o que eu faço? Afogou o zumbi. Ai, tá chegando. Ai, fudeu, já era. Boa, boa. Comeu. Comeu? Comeu. Comeu, velho. Por causa daquele zumbi maldito. Ficou me agarrando, velho. Tentou me dar caldo. Pois é, eu vou tentar... Fica mais pra te ajudar em vez de ficar pegando as coisas, velho. Olha que cuzão. Vai aparecer bem aqui, o tubarão. Olha lá. Leo, sai daqui. Ele está chegando. Ele está pegando as paradas e deixando ele me estiver. Pronto. Boa. Agora eu tenho que vir pra cá. Pera aí, deixa eu recarregar a minha arma aqui. Vir pra cá e ele vai aparecer de novo. Segunda ponte agora. Tira. Espera, espera. Boa. Esse leonado é igual uma putinha, velho. Ai, meu Deus. Estou aqui de novo. Vai aparecer aqui, será? Vai. Apareceu. Nada, nada. Pro outro lado. Pro outro lado. Estou infeliz. Boa. Ah, não. É pro outro lado, velho. Esse leonado é muito imbecil, velho. Na moral. Será que vai aparecer de novo? Acho que agora eu cheguei, hein. Cheguei, cheguei, cheguei. Caralho. Tem uma escada aqui, né? Tem. Ah, puta galera. Deixa um like aí, por favor. Tô sofrendo, cara. É, mano. Oh, munição. Vou descer aí, hein. Desce. Não desce aí, irmão. Cadê você? Estou aqui. Estou lá. Ó. O que? Vem trabalhar, mulher. Pô, se não fosse pra mim, você estava morto. É, é, é. Ah, ele ali. Caralho, ele tirou e morre, mano. Claro, dando tiro de pistola na língua ali, ele vai morrer como? Atira, atira. Estou tirando de doze. Por que você tá o negócio laranjado? Vê lá. Estou tirando. Estou tirando. Atira agora. Carrega. Ah, mano. Ficou numa porra de slow motion. Não deu pra atirar. É, e eu nem sabia que tinha que recarregar. Eu achei que fosse só uma animação, só. Oh, sério? Vai, vai, vai. Carrega, carrega, recarrega. Vai, vai. É o slow motion que é melhor, eu acho. Agora, ó. Foi. Recarrega, recarrega, lixo! Vai o slow motion, vai o slow motion. Toma. Recarrega, recarrega. Tá rolando uns baús lá nele, cara. Metei bala no baú. É, uma boa, hein? É, uma boa, hein? Lá. Vamo, abre a boquinha, bicho. Ah, inferno. Troquei, abre a boquinha. Ai! Nossa, acabei por pouco agora, hein? Também, velho. Demorei muito pra tentar, velho. Turquei, pico. Tira, tira, tira. Põe ao tiro, boi. No baú, no baú, em cima, em cima. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Foi. Boa. Boa! Que delícia, cara. Ai, caralho... Esse porra não morreu agora, velho. Tô com o cu ter apertado, tê-sando. Morreu o bicho pelo menos agora? Já vai aparecer o esqueletinho dele atrás de nós. Ae! Ae! Se pudesse ser blusa branca. Que isso, mano? Não, agora vamos jogar bombas aí na gente. Ah, cara, só faltava essa. Ah, nós saímos da catacumba. Perfeito. Entendi. Acabou o capítulo, mano. Valeu, galera. É isso aí, então. Ele está esterilizando a área. E destruindo a evidência. Como ele poderia? O telefone é bom. Obrigado por que você ainda está vivo. Onde está Simmons? Depois de falar com você, ele saiu. Em uma rápida. Caralho. Onde ele foi? Quando ele saiu, ele estava falando com alguém no telefone. Ele não parece muito feliz. De qualquer forma que nós conseguimos encontrar onde ele foi? Não se preocupe. Eu tenho um pedaço. Ele está no caminho para o aeroporto agora. Onde o aeroporto seu privado está preparando para ir para China. China? Sim. Olha aqui. O que aconteceu? Um ataque de terrorismo. Um ataque de terrorismo. O PSA confirmou que foi o mesmo que usou no Europa e seis meses atrás. Se chama o C-virus. C-virus? Nós vimos cocoons como esse aqui. Nós precisamos parar Simmonds e levar ele para o seu custo. Nós não temos certeza. E agora, vocês também estão no topo da lista de suspeitos. Não. Escute, Hunnigan. Eu preciso que você faça a morte. Você pode fazer isso? O que? Não, claro. Mas eles vão descobrir isso eventualmente. O que você vai fazer? Nós vamos para a China. Vamos para a China. Vamos para a China. Bom, estamos para o capítulo 4. Agora vai ser na China, né? O bagulho, né? São quantos? São quatro, né? Parece que são cinco. Temos mais dois, mas é que foi bem rapidinho até, né? Foi, foi bem legal até. Foi de boa. Tá. Bom, galera. Então é isso aí. Finalizamos o capítulo 3. Se você curtiu, deixa um like, um favorito. Não se esqueça que o canal da TV Gamer está aqui na descrição para você poder conhecer e se inscrever. Maravilha. Então fala um tchau aí, ative. Falou, galera. Então é isso aí, galera. Valeu. Fui.